olá gente eu vou mostrar pra vocês agora um pé de tucum eu não sei se vocês conhecem pé de tucum muitas pessoas que já moraram no interior que hoje estão na cidade conhecem essa frutinha olha gente a gente quebra ela com uma pedra e tem um igual coco dentro dentro dessa frutinha aí ó entendeu é muito gostoso quando ele é novinho quando ainda é novinho pé ou a frutinha ela fica bem molinha igual coco quando a gente toma água que a gente tira aquela um negocinho de dentro assim é o tucum e muita gente conhece essa essa frutinha que tem nos interiores ele é um pé de de palmeira que tem bastante espinho muito espinho e tem que ter muito cuidado com ele e tá aí gente ó pra quem não conhece pé de tucum esse é um pé de tucum lindo demais olha os cachinhos espero que você tenha gostado